Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um quadro que eu falo jogos de graça da Epic Games, mano. Dessa semana a gente tem Rizzy of Tomb Raider. Deixa eu ver se eu falei certo o nome do jogo. Tá certo? Não, é Shadow of Tomb Raider, mano. Defeat Edition gratuito, mano. E entre outros, Submergetic, Nautical Theory e Brangestranks. Mas antes de mais nada, já vai deixando teu like. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque galera, realmente a gente precisa da sua força aí pra continuar esse quadro, mano. Se você gosta de saber os jogos gratuitos, comenta aqui embaixo se tu já se aproveitou de uns que eu falo, porque, mano, é muita coisa boa. Então vai por mim. E já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, lá tem conteúdo Top Bagaraia. Eu vou mostrar como resgatar aqui, como são os jogos disponíveis essa semana. Lembrando que vai até o dia 8. Então você tem até o dia 8 pra resgatar ao meio-dia, beleza? Porque daí troca de jogo e eu também tenho spoilers próximo, né? Então vem comigo. A gente vai botar aqui a tela da Epic Games aqui, mano. Lembrando, já estamos aqui. Lembrando que você tem que ter uma conta da Epic Games. Não paga nada pra ter a conta e simplesmente você, toda semana, pega de 1 a 2 jogos. E dependendo, tem até 3, mano. Mas quando é um jogo, geralmente é o jogo, mano. Eu peguei, por exemplo, o Nioh Definite Edition, mano. O Nioh, mano. Tá ligado? O Nioh, eles deram de graça. Enfim, vamos ver aqui, ó. Lá pra baixo, gente, vai ter, ó. Jogos grátis. Vocês estão vendo ali, ó. Simplesmente, Kino, Kino Calc City. É um pacote, o jogo é gratuito, mas você pode obter de graça. Ó, agora é um jogo gratuito quando ele dá combateção na disputas épicas de queimada. Enfim, você consegue armazila ou DLC, ó. Uma DLC, né, mano? E o que o pacote inclui? Um outfit de kaiju, face de armazila ou mask. Enfim, você ganha isso daqui que está mostrando ali. Se você joga esse jogo, então você pode obter. E eu não vou obter porque eu não tenho, mano. Nunca joguei esse gamezinho aí. Porém, Shadow of Tomb Raider você pode resgatar. É um jogo completo. Inclusive, eu já resgatei. Mas não agora. Eu resgatei em uma outra oportunidade que a Epic também deu, mano. Então, é um jogo muito legal que você pode estar resgatando até o dia 8 do 9, né? Como eu falei, ao meio-dia, mano. Então, corre, garante esse jogo que, mano, é lindo demais. Olha o gráfico do jogo, gente. Isso aqui é o jogo, mano. Você está maluco? É aventura, ação. Olha aí, mano. Muito top. Ó aqui, ó. Ótimo parente antes, personagens incríveis, personagens diversos, extremamente divertido. História incrível, grandes batalhas contra chefes, mano. O mínimo processador I3 de terceira geração. AMD, 8GB de memória RAM e 40GB. Esse é o mínimo que você tem para jogar, tá, mano? Enfim, como eu já estou na minha biblioteca, então eu não tenho como resgatar Shadow of Tomb Raider Definity Edition. Mas é realmente um jogo muito top. Então, mano, recomendo que vocês peguem. Mesmo que não vão jogar agora. Pelo menos vocês têm. E o Submerged Hide and Deeps. Esse é um jogo que eu não tenho, então eu vou resgatar. De R$ 56,99 a gente consegue grátis. Grátis. É um jogo de aventura, né? Bem legal. Você pode estar navegando, fazendo puzzles. Ó, uma cidade submersa. Ó, relaxe, explore. É um jogo de gênero de exploração e aventura. Jogos para um jogador, né? Uma cidade submersa, pontas de arranha-céus em ruínas obstinamente de pé. Acima de ondas, vilas desertas. Enfim, mano, é um jogo bem bonito, ó. Provavelmente com uma história. Avaliação. Cara, vamos obter ele aqui, ó. Você vai clicar em obter. Vai para a tela como se você estivesse comprando um jogo, ó. Aí vai ver o preço, o desconto e vai sair por nada. Então, mano, você vai receber um recibo, né? Via e-mail cadastrado na conta da Epic. Como se tivesse feito realmente uma compra. E vai ser ter o jogo Forever, tá ligado? Ó, já tá na biblioteca. Daí eu clico aqui, ó. Biblioteca. Eu vou mostrar para vocês. Que, mano, quantidade de jogo que eu resgato. Eu gravo vídeo e resgato. Mano, eu tenho muitos jogos. Vocês não têm noção. Por exemplo, jogos legais. Amnésia Rebirth. Bairro Choque. O Infinity. O Remaster 2. O 1 Remaster. Car Machine. Borderlands 3. Black Witch. Mano, tem vários Destiny. Deadby Daylight. Peguei de graça. Cara, eu tenho muito jogo. Borderbusters. O Fortnite é gratuito, então, né? Não conta. O Hood, Outlands and Legends. Jurassic World. Insom Mind. Que é um jogo incrível que eu joguei, inclusive. Metro 2033. Redux. Mano, Moving Out. Aqui, ó. Eu tenho o Rift of Tomb Raider. É o 20 anos de celebração, mano. Consegui de grátis, também. Ring of Pain. Peguei a última. O Shadow of Tomb Raider. Que eu já tinha, né? Como eu falei pra vocês, eu peguei os três jogos gratuitos. Mano, Vanish, Ethan, Carter. Tem os dois aqui, ó. Unraidy. Wolfstand. X-Con. World War Z. Mano, só jogos tops. Que eu consegui de graça. Tudo isso aqui, mano, é pago. Você pode tentar ver, tá a um preço X, tá ligado? Então, se você quer todo mês ter jogo, toda semana, na verdade, tem um jogo grátis. E se gabar com os amiguinhos que tem, ah, mano, tem mais de três jogos, mais de cem mil jogos de graça. Tudo da Epic Games, mano. Enfim, ele tem um acervo muito legal. E é uma, mano, eu recomendo a Epic porque é um acervo de graça, tá ligado? Jogo de grátis pra ti, toda semana, sem cobrar nada. Então, você pode estar aproveitando, jogando e explorando aí, mano, suas infinitas possibilidades. Se um dia eu quiser, mano, eu tenho vários jogos que eu resgatei. Por isso aqui, poucos eu joguei. Sendo sincero, poucos eu joguei. Mas, eu tenho, tá ligado? Se um dia eu bater, mano, eu quero fazer review de tudo. Eu vou baixar Car Machine, eu vou baixar Blade, Constructor The Walking Dead, Bioshock. Mano, eu vou fazer. Então, eu tenho aí. Então, não custa nada. É segundos, mano. Segundos ali que tu clica ali, resgata e tá de boas. Tá demorando aqui porque eu tô fazendo um vídeo e um conteúdo pra vocês, né? Enfim, gente. Deixa eu mudar a tela aqui bonitamente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você resgata. Tenha mania, costume de resgatar todos os jogos. Ou vocês olham, tipo... Ah, mano, esse jogo eu não vou resgatar. Mano, eu resgato tudo. Até os que eu acho que eu não vou gostar. Ou não é o gênero do jogo que eu goste. Eu resgato tudo pra ter na minha biblioteca, lindamente, mostrar pra vocês. Então, gente. Muito obrigado se tu chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Que ajuda a bagarai. E já comenta aí um jogo favorito seu. Que eu quero saber, mano. O teu jogo é o meu jogo favorito, mano. Comenta aí. Gente, não esquece também de me seguir no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. Vai estar na descrição também. Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. Fui.